É isso aí pessoal, estou aqui em Santos na região do Mercado Municipal, obras da linha 2 do VLT da Baixada Santista Estou aqui bem no cruzamento com a rua Bittencourt, notem que este prédio aqui está sendo escorado Provavelmente, claro, com estruturas muito antigas, acabam sofrendo os abalos e tudo mais Estou aqui para mostrar para vocês, vou dar mais um pouquinho com vocês aqui nesta região Que é bem histórica de Santos, nota que nós temos aqui as obras, porque ainda não temos o trilho nesse trecho Ali adiante vocês conseguem ver a estação Mercado, já aí com a sua estrutura, até com a sinalização Vamos dar uma voltinha para cá, para dar uma olhada, justamente, nota que a gente está passando por um pedaço Que está bem protegido aqui, para justamente não haver nenhum acidente Aqui já temos alguns trilhos, já temos o leito aqui, neste pedaço Vamos seguir em frente aqui E estou aqui na rua Doutor Cochrane Como eu falei já em um outro vídeo, eu gosto sempre de lembrar aí com você Que no passado, aqui circulavam os bondes e também depois os trólimos Os bondes começaram a circular em 1912 E ficaram aí por mais de, cerca de 54 anos aí circulando aqui Os bondes elétricos Exatamente por onde eu estou andando aqui Aqui eles iam nos dois sentidos, os bondes, sendo que quando ele ia para o centro Ele entrava lá na rua Amador Bueno E quando ele voltava, ele vinha lá da rua João Pessoa Aqui é o cruzamento com a Avenida São Francisco E aqui temos, olha, olha só Temos o cemitério do Paquetá Aqui Deixa eu verificar aqui Vamos passar por ali, olha Tem uma saída ali, para a gente poder passar Uma passarela, né Que a gente não pode passar Os trilhos aqui continuam neste trecho do lado direito, né Ou seja, vai passar aqui no muro do cemitério Junto ao cemitério do Paquetá Que é um cemitério que foi aí É... Criado no finalzinho do século XIX Então é um cemitério bem antigo Algumas figuras, muitos parentes, né Meus Estão sepultados aqui Algumas figuras históricas Como Martins Fontes O ex-governador Mário Covas Enfim, muita gente aí É um cemitério bastante tradicional de Santos Né, aqui temos Inclusive aqui, por conta das obras do VLT A entrada do cemitério está na lateral Mas o VLT, então, continua aqui Vai continuar seguindo Pelo lado direito Da via E vamos chegar aqui Olha, aqui nós estamos chegando Na rua Amador Bueno Vale lembrar, como eu falei pra vocês Que por aqui Circulavam os bondes Durante 54 anos Circularam aqui Os bondes, quando iam para o centro Eles entravam à esquerda Aqui na rua Amador Bueno Que é essa rua aqui Quando eles vinham lá do centro No caminho oposto Eles vinham lá da rua João Pessoa Os trollebos vinham sempre da João Pessoa Porque quando eles passavam pelo mercado Eles Entravam na rua Bittencourt Aqui a rua Amador Bueno Ali temos o munho paulista Fabricante da farinha Nita Ali estamos em direção ao centro da cidade Vamos continuar seguindo em frente Que eu quero ver aqui Justamente a curva Como é que vai ser a curva Na rua João Pessoa Que é justamente o grande trajeto Reto que o VLT vai Por onde o VLT vai passar Exatamente O VLT vai passar até Para chegar no Valongo Ele vai ir pela rua João Pessoa E vai voltar pela rua Amador Bueno Vamos ver se a gente Até onde a gente consegue vir aqui Com certeza a pé Não tem como impedir Porque tem muito caminho aqui Mas Olha Notem que aqui ele continua ainda Do lado direito E está prevista uma estação Do VLT Aqui Neste trecho Vamos ver aqui É o caminho do pedestre Vou seguir o caminho do pedestre Claro que Sempre com muita segurança Felizmente Olha Aqui temos um grande terreno Provavelmente Ligado aí Ao VLT Ali tem o maquinário Funcionando E aqui a curva Justamente Para o VLT Entrar Na rua João Pessoa Vamos passar por aqui É Aqui está distante Não tem problema Então a gente já consegue ver aqui A curva Do VLT Entrando Na rua João Pessoa E ali temos a estação Aqui Pronto A estação Pertinho aqui Da Rua Da rua Doutor Cogre Vamos entrar aqui Vamos afastar aqui Que eu quero dar uma grande volta aqui Bom Finalmente chegamos aqui Na rua João Pessoa Bem pertinho Já do Cais Ali é a rua João Otávio E Vamos dar a volta aqui Mantendo uma certa distância Pontuando a data de hoje Hoje é o dia 26 de julho de 2024 Uma sexta-feira Então O equipamento As máquinas O maquinário funcionando E eu quero chegar ali Justamente Na futura estação Do VLT Não sei se Não lembro agora Se vai ser estação Doutor Cogre Vem comigo aqui Que a gente vai dar Uma voltinha Aqui E aqui São bastante Bastante maquinários Bastante obras Aqui eu não sei exatamente O que vai ser Aquela central ali Parece algo ligado ao VLT E ali vai ser justamente Já temos a estação Cochrane Doutor Cochrane Aqui na rua João Pessoa Bem pertinho aqui da Da rua Doutor Cochrane Na rua João Pessoa Justamente Que é daqui pra frente O VLT vai seguir em frente Chegando enfim Lá Até O Valongo Então aqui já temos A estação Já aqui Justamente Já com a sua Plataforma pronta E a estrutura Do VLT Também os trilhos Já estão por aqui Já temos trilhos Aqui Junto a estação É isso aí pessoal Como sempre Agradecendo a você Que sempre participa Você que sempre Comenta Aqui já temos Olha O posteamento Pra instalação Da rede aérea Da fiação Da catenária E aqui já temos Também olha Os trilhos Já Instalados aqui Na estação Certo? É isso aí pessoal Mais uma vez Sempre agradecendo a você Que está sempre aí Participando E comentando aí Sobre Estes vídeos Valeu Um grande abraço E até a próxima